Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bom né? Então, hoje no Você Se Lembra, a gente vai fazer aquela... aquela sessão assim que vai doer o seu coração Hoje nós vamos lembrar da nossa finada e amada Rede Manchete Nem só a Rede Manchete, nós vamos lembrar mais especificamente dos animes que com certeza marcaram a sua infância E tem alguns que você nem lembrava né? Tem muitos genéricos aí de Cavaleiros do Zodíaco que a gente tem que falar Mas, primeiro, o Top Buzz é um aplicativo de celular que mostra tudo o que tá acontecendo no mundo, entendeu? Tem GIF, tem coisa engraçada, tem vídeo viral, tem notícias de tecnologia do Escambar A4 E pra você baixar é muito fácil, entra na Play Store, entra na Apple Store e digita lá Top Buzz que você vai encontrar lá, vai ficar feliz e vai baixar pro seu celular Então, se você não lembra da TV Manchete, é uma rede de televisão né? Que entrou nos corações das crianças que nasceram ali dos anos 80, dos anos 90, entendeu? Que passavam muitos desenhos clássicos que a gente amou pra sempre e acha que são os melhores do mundo E realmente são, se você acha o errado, o contrário, você tá errado Mas por que um canal tão bom assim acaba né? É uma coisa que a gente sempre se pergunta e eu ainda vou fazer o vídeo sobre isso se vocês quiserem, entendeu? Mas o primeiro desenho que a gente tem que lembrar e que tinha um tanto de brinquedo, um tanto de coisa É o Samurai Warriors, você lembra? Cinco fantásticos samurais armados Classificação livre Juntos eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a força do mal Que tal? Samurai Warriors, a história é mais ou menos a seguinte Tem cinco cavaleiros Olha, presta atenção que tem um leve referência aí Cada um com fogo, luz, água, ar, terra É isso mesmo, lembrei de todos Que tem que salvar o mundo do mal supremo, da destruição Que vai destruir o planeta Sempre tem essas pessoas né? Claramente você vê que é um desenho que saiu depois do Cavaleiro do Zodíaco pra fazer frente né? Mas mesmo nem sabendo disso eu achava um anime muito bom, entendeu? Porque tinha armaduras, tinha batalhas, tinha transformações de gente ficando mais forte Porque por exemplo, não sei se você lembra que tinha o Hector que era o Cavaleiro do Fogo Ele no final das contas ele pegava uma armadura que chamava Armadura do Inferno Que era uma armadura branca aqui Você vai lembrar mais se você tiver o bonequinho dele Eu não sei se ele fez tanto sucesso, não sei mensurar né? Mas aqui no Brasil ele vendeu o boneco pra cacete Inclusive muitos falsificados Porque brasileiro que é brasileiro né? As articulações dele eram de mole E era um saco tipo assim A dificuldade que você tinha pra montar os bonequinhos Cavaleiros do Zodíaco Você tinha pra mexer os bonecos do Samurai Warriors Que é o suvaco dele com aquela mola bitola 50 aqui E você não conseguia nem levantar o braço Então como é que é? Você lembra de Samurai Warriors? Você já assistiu? É difícil realmente falar Samurai Warriors? Eu também acho Então põe aí embaixo nos comentários o que que você lembra O que que você achava Agora outro desenho com pessoas e armaduras Que faziam muito sucesso na manchete Também era o Churato Nasceu um Churato Era bom demais Olha o pedacinho da abertura aí F-H-U-L-A-T-O Churato Que era um anime que eles realmente queriam que pegasse Porque eles até soletraram o nome pra você ficar Gente, é Churato A história era do Churato Porque eles chamavam Churato pelo desenho dele E ele e o Gai, que era um amigo dele Tipo Naruto e Sasuke Sabe? Uma coisa meio transcendental Os dois estavam lá num torneio de artes marciais Porque eles eram amigos de escola E eles foram transportados pro mundo celestial Tipo assim, Churato Nada mais é do que Cavaleiros do Zodíaco Com a mitologia indiana Entendeu? Porque fala sobre Soma Que era o poder de luta deles E tinha a gente Vishnu Que era tipo a Saori deles Então assim Era realmente um ctrl-c Ctrl-v do Cavaleiros Assim como o Samurai Warriors Mas mesmo assim Eu achava bem bom, sabe? Porque tinha os Shaktis Vocês lembram dos Shaktis? Que era tipo Que eles tinham a armadura deles Mas em vez de colocar numa caixa Igual Cavaleiros do Zodíaco Eles voavam em cima dessa armadura E eles transportavam E era muito legal E vendeu bastante boneco pirata também Eu acho que não tinha boneco original do Churato E tinha o Dan Que era do... Era tipo um rinocerbonte azul Tinha o Leiga Que era o Rei Carla Eu não sei se o... O Rion era o dragão E tinha o Ryoga Que era o tigre O Ryoga Aí colocaram até um Ryoga Na história ali Esse tipo assim Não teve tantos episódios assim Mas o pessoal na época gostou bastante E eu quero saber também Se você lembra do Churato Agora... Agora é o... É um anime que me colocou na escolinha de futebol Em vão, né? Porque nenhum treinamento do mundo É capaz de ir contra a natureza Do futebol arte Daquela tristeza Com certeza você lembra de ver Super Campeões Olha só Tipo assim, quem que nunca sonhou, né? Em jogar bola Que nem o Oliver Tsubasa Tipo, você podia até não gostar de futebol Mas se você gostasse de arte circenses Você já tinha o pezinho ali, né? Você lembra daqueles chutes clássicos que ele fazia Que era tipo O chute do dragão O chute do tigre manco De olhos azuis É um ótimo ataque também, né? Bom, eu não sei como é que era medido O tempo de jogo, né? Porque era tudo em slow motion Tinha que dar tipo Ah, 25 minutos de acréscimo Que o cara ia dar um chute Aí tinha tipo A bola começava a deformar no pé dele E rodar mais rápido E carregar Parecia o Sonic, assim E isso porque o goleiro também era um ninja, né? Porque era tipo Tinha o Benji Acabayashi 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 Eu não lembro o nome do goleiro Mas tipo, eles faziam também Eles paravam no ar Tipo assim Todos melhores que o Muralha, né? Que eu sou cruzeirense Eu tô feliz Mas você é flamenguista Infelizmente tá vendo o vídeo E eu não sei se você lembra Mas o sonho do Oliver Tsubasa, né? Que jogava lá no Japão Era ir pro São Paulo Jogar no São Paulo Hoje em dia Se o sonho dele fosse jogar no São Paulo Infelizmente Acho que nenhum Oliver ia querer vir Mas Mas era um desenho bom demais E eu tenho certeza Que você gostava muito Então Tinha um anime na manchete Que eu não vou nem passar perto De falar que é um anime pra menina Porque todo mundo assistia Eu assistia Eu admito que eu gostava mais na época, né? Depois que eu fui assistir de novo Eu achei tão legal Mas tem muita gente que gosta até hoje Já saíram várias versões depois disso Que é o Sailor Moon Olha só Mesmo querendo Não posso ser sincera Pois nos meus sonhos Eu me confesso E nesses sonhos Voam fantasias Que muita insônia Me causarão Então Sailor Moon Sailor Moon era a história da Serena Que na verdade Não é a Serena só Tinha todas as Sailor Moons Que tinha Marte Júpiter Saturno Se você separava Pensava Também são cavaleiros Tuzodíaco ali Mais ou menos Mas uma característica Que todo mundo deve lembrar São das transformações Da Sailor Moon Sabe? Porque eram todas Cheias de laço E não sei o que E Todo mundo lembra disso Então você deve ter uma Não Eu não assistia Não Eu sei que você assistia Pode abrir aí nos comentários O que você achava do Sailor Moon Você gostava Ou não gostava Mas não vamos falar agora De Cavaleiros do Zodíaco Porque Cavaleiros do Zodíaco A gente já sabe A gente já conhece Eu sei que você lembra Mas a gente vai falar Na minha opinião Do melhor anime Da estratosfera Que é Yu Yu Hakusho Você lembra dessa abertura? Corre, corre Da cidade grande Tanta gente Passa Estou só O vento sopra Pelo campo E traz Uma lembrança Sua Estou só Já nem sei dizer Qual destes lugares Me dói mais Mas sem me decidir Por que cresci Sou forte Estou pronto a lutar Nossa Yu Yu Hakusho É tão bom Pra mim É muito melhor Quer dizer Não é muito melhor É melhor que os Cavaleiros do Zodíaco Dragon Ball Tudo Mas não é porque os outros São ruins É porque Yu Hakusho É muito melhor É épico Se você não lembra O Yu Hakusho conta a história Do Yusuke Uramesh Que no primeiro episódio Ele Vou dar spoiler Não tem problema Tem muitos anos Ele morre E ele tem que fazer Uma série de provações Lá pra tentar ressuscitar E virar um detetive espiritual Na verdade ele não Sabe que vai virar Um detetive espiritual Mas ele vira Então teoricamente No início da série O trabalho dele é Tipo assim Reaver alguns itens Que foram roubados No mundo espiritual Só que depois O desenho vai tornando Assim mais Artes marciais Do que uma investigação Entendeu Tanto é que né Depois ele acha O Kurama O Riei Tinha também O Kwabara E eles vão pro Torneio das Trevas E aí Que o pau caiu Entendeu Aí que a história Fica boa Porque aparece o Toguro E o 120% dele Que ele Nossa senhora Como que a gente não lembra Daquela luta sensacional Do Toguro com o Yusuke Aquela final Do Torneio das Trevas E você tá falando assim Ah mas tem o tanto de coisa Agora na manchete Tem uns Sabe a Copa Calma Eu sei que tem um monte Então a gente vai fazer Se vocês gostarem Nesse vídeo Deixarem bastante like Aqui Vai ter uma parte 2 Que a gente vai falar De outros animes E depois nós vamos lembrar Dos Tokususachos Eu não sei falar isso Até hoje Então deixe seu like Aqui embaixo E compartilhe com seus amigos Que eles vão gostar muito De lembrar da nossa querida Rede manchete Todos os animes Que estavam lá Né Bom eu vou ficando por aqui Mas na próxima terça-feira Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante pra vocês Então adeus Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui